Então, essa coisa de formato é engraçado, porque hoje falar isso para um jovem que está preocupado só com MP3, parece que não quer dizer muita coisa, mas para mim significa muito, eu cresci comprando vinil, sabe, então sempre gostei do compacto simples e me amarro nas coisas, sabe, nas versões diferentes que você encontra de um disco, talvez seja até um fetiche, para mim isso é um fetiche, ter um disco com capas diferentes, muitas vezes eu procuro um disco que tenha aquela capa em especial, aquela foto em especial. Isso aqui é uma edição especial do Cansei de Ser Sexy, vinil quadrado, que são as brincadeiras que os caras fazem com vinil, várias bandas já fizeram isso. Eu entrei num site de uma loja chamada Norman Records, que eu compro muito esses compactinhos, né, e aí eles falam, híbrido de vinil e CD. De um lado é um CD e o outro lado é uma música em vinil, que você bota também lá no seu toca-discos, tem até um adaptadorzinho, isso aqui é um adaptador que você põe uma borrachinha por causa do furinho do toca-discos lá. Essa banda é legal, chama The Pyramids, de pirâmides, né. Aí, o Pyramids, claro que eles tinham que lançar um vinil em forma de pirâmides. Então nós temos aqui uma caixa de chapéu, a mulherada levava o seu chapéu na caixinha. E essa aqui o cara falou, vou fazer uma caixa temática com as girl groups. Girl groups são aquelas bandas do final da década de 50, começo dos anos 60 e tal, que eram grupos vocais, que tinham os masculinos de duop e as girl groups, né. Agora o legal de cada CD é como se fosse um, talvez um pó compacto ou uma parte da maquiagem. O CD é meio que o pompom de se maquiar e o espelhinho, né. E dentro você tem o pó compacto, né. Eu compro o disco quase todo dia, né. Então estou sempre à procura de alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que eu não tenha. Gente, eu vejo o disco como obra de arte, sabe. De certa forma, claro, o importante é a música, o conteúdo que está lá. Não adianta você ter uma capa maravilhosa e não ter música, não ter conteúdo, né. Não vai funcionar. Acho que as duas coisas têm que estar juntas. A própria coisa do formato do disco tem a ver com o próprio rock'n'roll, né. Eu acho que eu cresci com isso, né. Eu cresci comprando disco, né. Cresci dentro de loja de disco, né. Então, acho que para entender melhor, eu aconselheiro as pessoas a assistirem, tipo, Alta Fidelidade ou qualquer filme que tenha uma relação com o disco, para as pessoas entenderem um pouco dessa coisa de colecionador.